A gente chegou no segundo turno com muita energia, com muita esperança. Com dois candidatos bolsonaristas, a gente esperava fazer um grande debate sobre o nosso estado. Infelizmente, nos enganamos. Nosso aniversário optou pelo pior caminho. Está circulando pelo celular uma montanha de vídeos e fotos falsas. Me associando ao PT. Tudo mentira, tudo manipulação. Tenho uma vida honrada, nunca respondi a nenhum processo. Defendo o Bolsonaro todos os dias e sem querer nada em troca. Mas nós não vamos desviar o foco em respeito a você. Vamos mostrar como nos tornamos o estado que mais cresce no Brasil. Com seriedade, trabalho e competência. Nós temos os pés no chão. A gente não faz promessa, faz projeto. Com orçamento e prazo para entregar. Na Costa Leste, o Vale da Celulose é uma realidade. Só com a construção das fábricas da Suzano e da Aralco, serão 22 mil novos empregos. Elas se juntam a outras grandes indústrias. A International Paper, a Fibria e o Dourado. É mais dinheiro circulando e novas oportunidades. Você sabe onde que está a fábrica mais moderna de hambúrguer do mundo? O Texas. Em Bataguaçu. Aqui. No Cone Sul, a industrialização do agro ganha força. Em Dourados, as obras da Impasa Agro Industrial geram 4.500 empregos. A Nova Ferroeste vai ligar o estado ao Paraná e acelerar o escoamento da produção. O caminho para as oportunidades chegarem ao trabalhador é a qualificação. Não consigo parar de trabalhar para estudar. Nós vamos abrir 400 mil vagas em cursos gratuitos. Quem tem uma renda baixa vai contar com uma ajuda de curso para ajudar a pagar as contas durante a formação. Esse projeto é maravilhoso para a população, para o Mato Grosso do Sul. A expansão agrícola também é acelerada no norte do estado. A suíno cultura e o cooperativismo vivem um grande crescimento em toda a região. Nesses sete anos para cá, vieram-se muitos incentivos e hoje está essa expansão total aí. Quando a produção aumenta, as empresas têm mais competitividade e ganham novos mercados. Mais empregos são gerados e a renda das famílias cresce. Aí o crescimento é compartilhado e todo mundo ganha. Na região oeste, a rota bioceânica vai agilizar a distribuição dos nossos produtos, ligando o nosso estado até o Pacífico. Vamos fortalecer a pecuária sustentável e o turismo em Bonito e no Pantanal. Lá, a energia elétrica já chegou para duas mil famílias que vivem em regiões afastadas. Eu vou falar para o senhor, hein? Foi uma benção. Eu posso falar, uma benção mesmo essa luz lá foi. Faz muita diferença, né? Agora lá tem internet, tem televisão, tudo benção. A energia. Porque essa é a energia. Que benção, bela da minha. Foi uma benção mesmo. Mudou minha vida e para melhor e não é só minha, de todos os ribeirinhos. Na região central, Campo Grande será um polo no setor de comércio e serviços. Com investimentos em tecnologia, atração de empresas, geração de emprego e renda e novas oportunidades. Campo Grande ainda é muito novo, ainda tem muita coisa para ser explorado, para ser, assim, transformado. A nossa esperança para que o nosso estado cresça é votando no Eduardo Ritter. Mais importante do que já fizemos é o que vem pela frente. Qualificação gratuita para você crescer na carreira. A luta por uma saúde decente, com mais hospitais regionais e investimento nos postos de saúde. As escolas em tempo integral, em todos os municípios. O maior investimento em saneamento básico e asfalto da nossa história. E os programas sociais ainda mais fortes. Agora nós temos segundo turno aqui no nosso estado, que temos dois candidatos. E eu acho que todo mundo sabe que o nosso candidato, e eu espero que todos aqueles que votarem em mim possam agora votar no Eduardo Ritter mais ainda. Para que a gente leve ele para o governo do estado. Eu tenho muito prazer de estar nessa caminhada com o Eduardo Ritter, porque eu o conheço, sei a pessoa que ele é. Do seu interesse em trabalhar por um projeto pelo Mato Grosso do Sul. Não é um projeto de poder, é um projeto realmente voltado para a nossa gente, para servir o sul-mato-grossense. O bem é indestrutível. A verdade é direta. Não tem rodeio. Não faz curvas. Quem olha no olho, quem se importa com as pessoas, recebe de volta o que está reservado por Deus. Porque uma trajetória de vida é maior que qualquer ataque, que qualquer golpe baixo. Porque a colheita vem do que cada um plantou. É a união que vai nos levar mais longe, vai nos fazer conquistar o que sonhamos. Quando os bons se dividem, os maus vendem. Nossa bandeira é carregada por muitos. Com força, dedicação, trabalho pela nossa gente. Pelo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil. Começa agora o programa do Capitão Contar. 28 Governador. Bolsonaro de verdade. Gente, falta pouco para o sul-mato-grossense escolher entre a mudança de verdade e a velha política disfarçada de novo. Eles estão desesperados. Já sabem que vão perder a eleição e me atacam de forma leviana e covarde. Eu entendo o medo deles. Na Assembleia, denunciei várias vezes a corrupção desse governo que o Hiddle representa. Como governador, vou abrir a caixa preta do Azambuja e do seu braço direito, o Hiddle. Eu quero dizer para você que está em casa, que chegou a hora da mudança. Eu quero governar para o MS sair da lista dos campeões em feminicídios do Brasil. Eu quero governar para que o Mato Grosso do Sul deixe de ser manchete de corrupção na mídia nacional, por causa do Hiddle e do seu padrinho Azambuja. Eu quero ser governador do Mato Grosso do Sul para melhorar a vida de mais de 600 mil matogrossenses que sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês. Eu quero ser o governador do Mato Grosso do Sul para zerar a fila de exames e cirurgias que hoje tem mais de 140 mil pessoas aguardando. No dia 30 de outubro, vote na mudança de verdade. Vote Capitão Contar governador 28 e Jair Bolsonaro presidente 22. Capitão Contar é preparado, formado na Academia das Agulhas Negras e pós-graduado em Logística e Gestão Pública. Capitão Contar é corajoso. Deputado estadual mais votado da história denunciou a corrupção do governo Azambuja. Capitão Contar é Bolsonaro raiz. Ao contrário do Heidel que tenta pegar uma carona com Bolsonaro, Contar sempre esteve ao lado do presidente. Chega deles. Capitão Contar governador 28. Bolsonaro de verdade. É 28, é 28, é 28, é 28, é 28. É 28, 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 é 28. Capitão Contar, para governador, vem com a gente. Gostaria de pedir a atenção do seu voto para o Capitão Contar. Capitão Contar, porque esse defende Deus, pátria, família, assim como o presidente Bolsonaro. Dia 30, é Capitão Contar e o presidente Bolsonaro para a gente manter o Brasil no cirurgia. Faça a escolha certa, para governador, vote. Capitão Contar, número 28. Capitão Contar tem as melhores propostas para o MS. Fim das filas de exames, consultas e cirurgias. Vou fortalecer o SUS e promover parcerias com hospitais particulares para fazer o trabalho que o Azambuja e o Hiddle não deram conta de fazer. Combate à corrupção. Chega do Mato Grosso do Sul ser notícia nacional pelos escândalos da turma do Azambuja. Cortar impostos. O dinheiro vai ficar com quem mais precisa. O governo Azambuja dá 6 bilhões de incentivos para grandes empresas. Eu vou mudar isso e ajudar também os pequenos e médios empreendedores. Bolsonaro de verdade é Capitão Contar. É 28. 28. 28. 28. 28. 28. Não dá para a gente esperar resultados diferentes com as mesmas pessoas governando há tanto tempo o nosso Estado. Esse grupo político que já está aí mostrou a que veio. Para eles, as pessoas não foram prioridade. Mas o nosso povo já mostrou que não perdeu a fé. E o resultado das urnas no primeiro turno mostrou isso tudo. Nosso povo tem fé na mudança. No novo de verdade. Agora temos a oportunidade de limpar toda a sujeira no Estado de Mato Grosso do Sul. Para isso, eu conto com o seu voto. Dia 30. É dia de luta. Vamos eleger Capitão Lá e Capitão K. 28. 28. 28. 28. Eu acho que está na hora do Mato Grosso do Sul se modernizar. É por isso que eu vim aqui apoiar o Capitão Contar. A política de PT e PSDB, chega disso. É a certeza que PT e PSDB são farinha do mesmo saco. Quanto mais capitães pelo Brasil, melhor. Vamos votar nos capitães aí, para governador pelo Brasil. Então, Capitão Contar, quem puder colaborar na eleição, a gente agradece. Presidente, Mato Grosso do Sul está com o senhor. Pode contar com a gente. Capitão Contar, 28 Governador, Bolsonaro de verdade.